Música Pega, ui, botei o saco em cima Galera, botei o saco em cima Salve, salve galera do canal Aqui é Fabio de Mello para mais um vídeo Pessoal, mais um vídeo de animal curioso Encontrado por aqui que pareço Aqui em casa de novo Galera, pessoal, eu estou aqui do lado De uma rã branca Uma rã albina que eu nunca vi Entendeu? Então esse vídeo Tinha que postar no canal para vocês Que sabe que o canal aqui é variado E quando tem novidade a gente tem que postar Pessoal, eu já estou com saco aqui que eu vou tentar pegar essa rã Beleza? Então pessoal, se a primeira vez Você está vendo esse vídeo e esse canal Eu gostei que você se inscrevesse no canal se ainda não está inscrito Que é de graça galera, tá bom? Então clica aí embaixo em se inscrever Ativa o sininho para não perder vídeo nenhum E deixa o like, clica aí embaixo no dedão Para cima embaixo do vídeo que ajuda a divulgação Do vídeo, isso é muito importante, tá bom gente? Então clica nesse like aí, valeu Desde agora, tá? E vamos pegar Essa rã aqui agora, e se você sabe Gente, se essa rã tem veneno Porque eu não tenho conhecimento Realmente, eu quero fazer esse vídeo aqui Antes que ela fuja, que eu sei que ela está viva Tá bom? E eu sei porque ela veio Para cá, por causa dessa rã aqui que estava pingando Da torneira, então você Comenta aí que tipo de rã é essa Se você tem conhecimento, se tem veneno Ou não, porque eu vou pegar com o saco Porque se ela tiver veneno, vai passar o veneno Para a minha mão Valeu galera Vou tentar pegar essa rã aqui Vou tentar pegar ela Foca bem a rã, pertinho Dela, vou tentar pegar ela Galera, eu não sei se ela está dormindo não Olha aqui, ó Galera, ela deve ter muita força Muito pulo E eu vou tentar pegar o saco E bota o saco em cima dela primeiro Antes que ela puja Vou tentar, vou tentar, vou tentar aqui primeiro Ai ai ai, sem machucar a coitadinha Porque a gente vai pegar Ai, deixa eu ver Peguei Ui, potei o saco em cima Galera, potei o saco em cima Dela Ela está aqui, ó Ai meu Deus Olha aqui, ó Olha aqui, gente Gente, gente, a rã aqui, ó Vou tentar pegar ela aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, como ela é molinha, gente Olha, ela está viva mesmo Gente Ela veio Pô, peguei ela Galera Peguei a rã Será que ela vai pular? Ai meu Deus Ai meu Deus Ô, Rondinho, por favor Gente, ela parece que é tão mansinha Deixa eu virar aqui agora, galera Tá na minha mão Gente, olha Ela parece que está dormindo, gente Olha como é mansinha Galera, é uma perereca Branca Albino, galera Olha a mão dela A mão dela é laranja, gente Corre Olha aqui Ué Olha a mão dela como é estranho Então foca aqui, pessoal Essa mangueira Essa torneira Estava pingando aqui, ó E molhada Ela veio de algum lugar Ela conheceu Né Ela sentiu o cheiro da umidade Olha aí, galera Olha a mão dela como é Olha o olho que está estufando para fora Eu não estou apertando nada, viu, galera Estou tratando ela bem aqui Ó Gente Uma rã Albina Atrás do saquinho Vou tentar pegar Puxar O pezinho dela aqui Para mostrar Uai Olha aí, galera Olha aqui, galera Olha a mão dela Ó A mão dela é lilás, ó Ó A mãozinha dela O pezinho dela Vou tentar trocar nela, gente Eu vou trocar, galera Vou trocar com a mão, hein Vou tentar trocar com a mão Olha o pé dela, gente Eita, pô É uma perereca, galera Olha o tamanho da bicha Socorro, meu Você está querendo fugir, gente Olha aí Olha aí, olha aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela tem muita força Gente Olha, ela é laranja Embaixo, socorro Vai fugir Vai fugir, gente Ai, meu Deus Galera, então é isso aqui A perereca está aqui Deixa eu botar o saco de novo Para ela não fugir Oi, você não vai fugir, não Calma Eu vou soltar você de boa Calma, lindinha Gente, agora É sério Tem gente que tem nobre Um bicho desse aqui Só que é lindo, viu Olha aí Olha a perereca como é Agora Engraçado que ela é branca Então, galera Se você tem conhecimento Vou soltar ela, segura Ela escorrega demais Então, pessoal Se você tem conhecimento Se esse animal aqui Se trata de uma perereca Ou uma rã branca Porque dá para ver que ele é albina Comenta aí Olha, galera Então, vamos soltar aqui Desse horário que mereceu bastante Esse vídeo Foi interessante Eu não posso manipular muito Esse animal Porque eu não sei se pode Acabar machucando esse animal Valeu Vou soltar ela ali Nesse cantinho aqui De um puro Mesmo Ou então Vou deixar aqui mesmo Solto Que ela vai embora Galera Vou soltar aqui Coitada Olha aí, gente Vou soltar A soltura Aqui deixando aqui em casa mesmo Não tem problema nenhum Eita, vai dar um puro Põe, põe, põe Põe, põe Põe, você pula Oita Olha o pulo que ela dá Vamos ver pra onde ela bate Olha, gente Gente Deixa ela no cantinho E é isso aí, galera Tá solto Deixando o quintal Que nem ia fazer mal ela Apareceu aqui do nada Então resolvi fazer esse vídeo Valeu Um abraço Tem muito vídeo de animais Aí no vídeo Aguardo vocês, gente Deixa seu like Compartilha o vídeo Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis, galera Fui E é nóis, galera Você já sabe o que é É Seja 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 E Seja 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 Olha lá!